Nesta aula, eu vou te ensinar como tocar de ouvido com apenas três acordes. Eu vou dar exemplo em vários hinos da harpa cristã, que é as músicas mais lindas desse mundo e todo mundo conhece. Então, preste bem atenção aqui, pega papel, caneta e seu violão, anote todas as dicas, porque hoje você vai entender como usar o campo harmônico, como começar a tocar de ouvido, como é trocar de acorde de acordo com a melodia e vamos começar a tocar sem cifras. Esse é o objetivo da aula. E se você não é inscrito, já se inscreva agora, deixe o seu like e comente, caso você tenha alguma dúvida ou se você conseguiu pegar alguma música de ouvido. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais, meu Instagram, arroba canal do Viola na Guitarra, lá eu posto dicas todos os dias, stories todos os dias. Vamos lá, pessoal. Então, o primeiro passo para você tocar de ouvido é você conhecer campo harmônico. Campo harmônico é a escala tocada em acordes. Vamos partir desse princípio, já sabe campo harmônico. Vou te dar aqui exemplo em sol maior. Então, o campo harmônico de sol maior é sol, lá menor, vai anotando aí, si menor, desculpe minha letra, mas dá para entender, né? Dó, maior, ré, mi menor, e o far sustenido meio diminuto. Pegou o campo harmônico? Agora, isso aqui, gente, é a dica de ouro. Você tem que entender que temos três funções dentro do campo harmônico. Escreve aí, ó, três funções. Quais são função tônica, função subdominante e função dominante. Agora, vamos entender, na prática, como usar essas funções, tá? E lembrando, você tem aqui o campo harmônico, você tem o primeiro grau, você tem o segundo, você tem o terceiro, você tem o quarto, quinto, sexto e sétimo. Preste bem atenção nisso aqui, porque você tem que compreender essa parte também. Os acordes maiores são o primeiro, quarto e quinto. Anote isso aí, em qualquer tom. Os acordes menores, segundo, terceiro e sexto. E o sétimo, meio diminuto. Agora, a função tônica é o sol, que é o primeiro grau. É a função de repouso. Quando você termina a música, ó. Repouso na tônica. Só que a função tônica é o primeiro, né? Seria sol, si menor, o terceiro, e mi menor, o sexto. São acordes, pessoal, relativos, tá? Então, anote isso aí, que isso é muito importante, você saber as funções. Então, é o primeiro, terceiro e o sexto. Função tônica. Agora, a função subdominante, é o quarto grau, seria dó, e o segundo grau, lá menor. Beleza? E a função dominante seria o ré, e o fá sustenido. Meio diminuto. Ambos são acordes relativos. Só que eu vou usar só esses três acordes aqui, ó. Sol, dó e ré, para tocar qualquer música da harpa cristã. Ah, professor, dá para tocar? Dá sim, pessoal. Por quê? Se eu disse que esses acordes são relativos entre si, então, eu posso usar ou não. Os principais é primeira, quarta e quinta. O resto são relativos. Tanto é, se você pegar as músicas de antigamente, só tinha três acordes. Com o tempo, né? Foi evoluindo o campo harmônico, agora você tem aí músicas com trinta, quarenta acordes. Ah, professor, então, para mim tocar de ouvido, eu tenho que saber campo harmônico? Só? Não. Campo harmônico é apenas o início. Você tem que saber campo harmônico, você tem que saber os acordes relativos, você tem que saber os acordes de preparação, dois, cinco, um, o de minutos, as inversões, acordes de empréstimo modal, mas calma, isso aí você estuda em harmonia. Curso completo, link na descrição. Agora, eu quero que você já comece a tocar de ouvido com apenas três acordes. Eu quero que você treine o seu ouvido o que é tônica, o que é subdominante, o que é dominante, o que é repouso. Então, pessoal, eu tenho aqui sol maior. Vou começar uma música em sol maior. Eu vou mudar de função, ou é subdominante, ou é dominante. Ou é o quarto, ou é o quinto. Não tem outra nota para você ver aqui dentro do campo harmônico. Vamos lá. Sol maior. As pé eu quero. Mudei de função, mudei de acorde. Então, se eu mudei, não é si menor e não é mi menor. Nem adianta tentar. Ou é dó ou é ré. Só tem esses dois acordes. Tá? Então, fica só com tônica subdominante e dominante. Primeiro, quarto e quinto grau para você se preocupar em achar o acorde. Então, você tem duas tentativas. Ou é dó ou é ré. Ah, professor, eu vou tocar assim na hora do culto? Não. Você vai pegar em casa. Você vai sentar, vai pegar o caderno, vai assistir a aula e vai montar o seu repertório. Isso para você que é iniciante. Para você que já toca, a gente pode pegar isso aqui e reharmonizar. Usar preparações, né? De minutos. Usar 2, 5, 1. Beleza? Curso completo. Link na descrição. Não perca o seu tempo. Vamos estudar. Então, vamos lá. Mudei de função. Ou é dó ou é ré. Eu quero... Não é ré. Também não é fá. Sustinho do meio diminuto. Então, é dó maior. Olha que interessante, pessoal. Comecei a música na tônica, desenvolvi e vamos ver o decorrer. O que a gente usou aqui? Mudei de função. Mas bem eu quero estar Meu Deus! Voltei para a tônica Olha que interessante, ó. Quando você tem no final da estrofe a melodia sobe, é preparação, pessoal. É dominante para voltar para a tônica. Repouso, tônica. Beleza? Outra música. Porque ele vive Posso crer no ar Fora, não é ré. Então vai ser dó. Porque ele vive Posso crer no ar Olha que interessante. Porque ele vive Voltou para a tônica. É, professor, mas sol não é igual a si? Então eu posso usar o si. Pode. Só que agora eu quero trabalhar com vocês só esses três acordes. A mesma harmonia, né? Sol e dó Vamos continuar? Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Voltei, voltei para sol Agora a mesma coisa Tê, mo, não, á Subi Dominante Que prepara Para voltar para a tônica De novo Outra música O rei está voltando O rei Não é ré Então só pode ser dó maior O rei está voltando O rei está voltando A trombeta Subi Dominante O meu nome Desci de novo Então vamos para dó Tome a chamar Repousei Tônica Sempre, pessoal Tônica é repouso E quando você sobe No final da estrofe No final do compasso Você está tocando A dominante Para voltar Para a tônica Então você tem que treinar Só três acordes Pessoal Escolhe aí Uma musiquinha Fica Só em três acordes Tentando pegar Beleza? Outro exemplo Não é dó Então vai ser o ré Olha que interessante Só usei três acordes Tônica Subdominante Dominante Ah, professor Não consigo Identificar Quais são os acordes Porque você precisa estudar Cadências Você precisa treinar O seu ouvido Escutar a tônica Escutar a subdominante Escutar a dominante E voltar para a tônica Você precisa treinar Isso aqui Então no curso completo Eu tenho uma matéria Só de cadências Com mais de 24 cadências Em todos os tons Com playback Para você treinar O seu ouvido Não adianta você querer Tocar de ouvidos Se você não estudou Campo harmônico Se você não estudou Cadência Se você não sabe O que é uma tônica O que é uma subdominante O que é uma dominante Você tem que conhecer Esses princípios Então você que quer Tocar sem cifras Que quer aprender A tocar qualquer música Curso completo Link na descrição Gente O curso completo Todo Por apenas 297 reais E você pode parcelar Em até 12 vezes Sai 12 de 29 reais E 66 centavos Pessoal É um lanche Né pessoal Menos de 30 reais Por mês Então você pode Economizar Ir um lanche Por mês No seu dia a dia E adquirir conhecimento Investir em você Você vai ter acesso Vitalício Em mais de 250 aulas Ah professor Vou estudar só harmonia Não Harmonia Dedilhados Batidas Leitura Partitura Compasso Repertório É o curso É o curso Mais completo Que você vai adquirir De harmonia Como tocar de ouvido E pagando Bem pouco Acesso Vitalício Tá com dúvidas Acesse aqui A descrição Você tem o link Do meu site E lá tem o whatsapp Caso você queira falar Direto comigo Tirar todas as suas dúvidas Antes de adquirir o curso Beleza? Então bons estudos E até a próxima aula Tchau